Vivo Mano Quatro não, foi três, porra Cara, os bonecos tá parado Matou três no aliado Mais um contigo Pera, o que que esses caras tão falando comigo, viado? Eu matei um, matei um, matei um Matei dois, aliás Caralho, o que é isso? Mano, se mexe, viado Vai tomar no cu, mano Sai do lugar, mano Nossa, viado Maralho, cara Subando de nuba jogando, mano Vai a lugar nenhum desse jeito, velho Caralho, mano Porra, rapaz